Primeiro a gente pega a gata, amassa, cheira, nome dessa aí, ó Amigos, essa aí é princesa, hein? Ó, só que ela é peluda, ó pra vez, ó pra vez, ó pra vez Essa é queca, ó, essa é queca Socorro, queca! Queca, queca Bia Queca Bia, queca Bia Sai fora, não quero Ó, ó, princesa que tá rodando, ó Ó, 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 princesa Bode Princesa Bode Ó, que aqui é um amorzinho Grande boi Ah, princesa Por que você faz isso, filha? Isso é um bichinho de pelúcia Pega ela, Juliana, pega ela Você não pode fazer isso, não Não pode fazer isso, não Aqui, ó, esse é arquimedes, ó Esse também gosta de morder, ó Ó, 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 esse também, ó, ó, correu Correu Ah, de bode Só eu Essa gosta de morder Essa gosta... Não, não Olha Essa coisa é uma linda Ai, que bonitinho Não Carinho E morde E é brava, e é brava É carinho Carinho E é brava Ai, 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 ai Olha como ela é brava Custosa Não Ah, não É só brincadeira Agora coçou Deu coceira Não quero Manda beijinho Manda beijinho Vem cá Manda beijinho Meu amorzinho Manda beijinho Manda beijinho Manda olha De coisa mais linda De mamãe São lindas Princesa linda Tchau, amigos do YouTube Tchau Tchau